Olá, eu sou o Emilio Onca e esse é mais um FreakTV falando desta vez somente sobre séries. Vamos falar do trailer da nova temporada de The Walking Dead, What's Upon a Time e também de Hannibal. A série Hannibal vem aí com a terceira temporada. Se você ainda não conhece a série, você deveria assistir, principalmente se você gosta de histórias de serial killers. Até porque a série não foca só o Hannibal, no desenrolar da trama ela mostra outros serial killers e sério, tem um mais bizarro do que o outro. Foi dito que essa terceira temporada vai mais ou menos até a história do Dragão Vermelho, que é um dos filmes da trilogia de Hannibal. Está sendo cogitada também uma aparição de Clarice Sterling, que para quem não conhece, é agente do FBI do primeiro filme, O Silêncio dos Inocentes. Porém a MGM é quem tem os direitos autorais desse personagem, então ainda está em negociação se ela aparece ou não também na série. Uma outra série que também já foi prometida a nova temporada é Once Upon a Time, que é a série que mistura drama com fantasia. Se você não conhece e gosta de lendas, você também deveria assistir, que aliás é dos mesmos criadores da série Lost. Então mesmo que você não tenha gostado do final de Lost, releve e assiste Once Upon a Time. E por último, porém não menos importante, essa semana estreou o trailer da nova temporada de The Walking Dead, um trailer com alguns spoilers. Então se você não gosta de spoilers, não assista o trailer, espere a série começar. Lá, por exemplo, eles mostram mais ou menos como que o Rick sai do vagão com o grupo dele e volta à tentativa de ir até Washington, né? Para buscar a cura do que transforma as pessoas em zumbis. E mostra também um trecho da Betty levando bronca de uma policial, não se sabe ainda onde, mas mostra que ela está viva. Os diretores da série disseram que é para o público não se espantar com algumas atitudes que os personagens tenham. Até porque para sobreviver até ali, eles já passaram por muita coisa. Ao meu entender, ele quis dizer que vai ter mais ação nessa temporada do que nas outras. Falaram também que vai ser mais fiel ao HQ, que muita gente reclamava que a série não tinha nada a ver com o HQ. Então agora eles vão meio que tentar corrigir isso, né? São três séries que provavelmente vão ser comentadas novamente neste canal. Então se inscreva, comente, deixe seu like. Assista também Mentes Diabólicas e o Projeto Terror. Por enquanto é só. Fui. Mentes Diabólicas e o Projeto Terror Mentes Diabólicas e o Projeto Terror